Leitura do poema Fascinação do acadêmico Teixeira de Mello Se a mão te aperto trêmula gelada, Minha alma inteira embebesse na tua. Quando me fitas teu olhar tranquilo, Todo o meu sangue ao coração recua. Quando te cravo os olhos meus, pudica, Baixo os teus com o olhar tão triste. Não devo amar-te, no entretanto eu te amo. E quem a tal fascinação resiste? Sinto em minha alma comoções estranhas, Quando a descuido teu olhar me lanças. Creio-me outro, mais gentil, mais puro. Sonho mil sonhos, cheios de esperanças, Na branca flor que no jardim floresce, Na rola que soluça na folhagem, Do céu no azul, no verde do cipestre, Por toda a parte vejo a tua imagem. Às vezes julgo surpreender-te um gesto, Que o ser me afoga em ondas de alegria. Mas logo, pobre sonhador conheço, Que o sonho mente e mente a fantasia. Tu és a luz da minha vida, a crença, Que a minha morta mocidade chora. Minha alma adeja na amplidão suspensa, Quando não vejo teu sorrir de aurora. De aurora sim, pois a neblina imensa, Em que me envolvo, Toda se adalgaça ao teu sorriso angelical, E às vezes que ao pé de mim o teu vestido passa. Sinto que te amo desse amor vertigem, Que num momento a vida nos consome. Sinto ao teu nome estremecer-me o seio. Teime-se do fatal teu doce nome. Nunca disseste uma palavra, nunca. Um gesto só traiu teu pensamento. Não sei como este amor me rompeu na alma, Mas sei bem que ele fez o teu tormento. Foi como sutil fluido que evapora A natureza em plena primavera. Um nada se resume à vida inteira. Um riso, um som que passa, uma quimera. Eu sei que o nosso amor seria um crime Perante o mundo e a própria consciência. Seria atar o riso à desventura, Ou perturbar-te à angélica inocência. Assim, pois, meu amor, guarde os teus sonhos E as castas ilusões da mocidade Para o mortal que os fados te destinam, Que ele te dê, por mim, a felicidade. Que ele alcative o teu passar de flores, Que o sonho teu, meu Deus, ó como invejo, Que entenda, ó anjo, o teu menor sorriso, E que adivinhe o teu menor desejo. Eu fugirei para remotas plagas, Onde o não veja pálido ao teu lado. Mas lá tão longe, em toda parte sempre, Hei de arrastar o meu grilhão pesado. Sou Alexandra de Oliveira, De Santo André, São Paulo. Sou professora de Educação Infantil E Ensino Fundamental. E eu leio com a academia. E aí E aí Obrigado.